ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Caos no trânsito, carreta cai de alça de viaduto e causa um longo congestionamento. Na Avenida de Jauma Batista, homem morre depois de ser atropelado por um ônibus. A Amazonas não atinge a meta e campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. Motoristas fazem fila para abastecer impostos de gasolina no dia da liberdade de impostos. Subida do Rio Negro faz Prefeitura de Manaus decretar situação de emergência em áreas urbanas e rurais. E ainda as belezas da comunidade do Catalão, em Iranduba, onde a cheia do rio não é um problema. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A quinta-feira foi de caos no trânsito. Uma carreta caiu da alça do viaduto Antônio Simões, que fica no cruzamento das avenidas Humberto Caldeiraro e Efigênio Salles. O motorista se feriu. Já na Avenida Djalma Batista, um homem morreu depois de ser atropelado. O atropelamento foi na Djalma Batista. Era por volta das oito horas da manhã. O trânsito era intenso aqui na Avenida Djalma Batista. O senhor seguia para o trabalho a bordo de uma bicicleta, quando, segundo testemunhas, se desequilibrou e caiu debaixo do ônibus. O motorista não teve tempo de parar e passou por cima da cabeça de Antônio Araújo, de 61 anos, que morreu na hora. O condutor, abalado, não quis falar com a imprensa. Ele falou que ele vinha trafegando com a velocidade de 20, 25 quilômetros, tinha passado pelo ciclista. E quando ele se deu conta, os passejores estavam gritando. Falou que vinha um outro carro na frente dele e aqui não tem nem como correr. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado na área. Agentes do Manaus Trans auxiliaram os motoristas. Mais tarde, uma carreta com o container virou no viaduto Antônio Simões. A carreta fazia esta curva em alta velocidade. Segundo informações, neste trecho perdeu o controle e caiu lá embaixo. Por muita sorte, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu no horário de pico, mas por sorte, não havia carros no local onde o veículo tombou. Este vídeo mostra o momento em que o motorista sai da cabine do cavalo. Ele saiu ileso e foi para o hospital por precaução. Não é a primeira vez que isso acontece. Outra vez, caiu um monte de ferro e é perigoso até para quem mora, quem passa aqui. A gente vê aqui que isso aqui foi nitidamente excesso de velocidade, conforme as pessoas da concessionária, os trânsito que estavam aqui. E falta de consciência, falta de consciência. Porque, graças a Deus, não teve aqui uma grande tragédia. Poderiam ter morrido aqui dezenas de pessoas se esses carros estivessem parados aqui, nesse horário de trânsito muito intenso. O trânsito na área ficou interditado para que o cavalo fosse retirado. Por conta disso, o congestionamento na avenida ficou quilométrico e atingiu outras ruas na zona centro-sul no início da tarde. Uma proeza isso, né? Na hora do almoço, o trânsito deu um nó. Nós vamos ver como é que está a situação agora, ao vivo, com a repórter Laila Pereira. Laila, o contêiner ainda está aí, não é isso? Boa noite. Boa noite, Marcela. O contêiner ainda não foi retirado. Como você pode perceber, ele ainda está no local do acidente. E a área continua também interditada, com só duas faixas liberadas para os motoristas. Mais cedo, eles até tentaram retirar o cavalo, que é a parte onde fica o motorista, mas não conseguiram. Eles apenas afastaram e ela continua aqui na Avenida Paraíba. E deve continuar assim até por volta das nove da noite, que é quando vai começar definitivamente a remoção. Quem vai dar mais informações para a gente é o Rafael Carvalho. Ele que é chefe de divisão e fiscalização do Manaus Trans. Boa noite. O que vai ser feito para controlar essa área aqui, para os motoristas tentarem ter um pouquinho menos de congestionamento? Boa noite, Laila. Boa noite a todos que nos assistem. O Manaus Trans está presente em todo o corredor da Paraíba, preservando todos os cruzamentos para que a fluidez nas perpendiculares seja mantida. A outra medida e orientação que nós passamos para os que nos assistem é que podem utilizar a faixa azul das avenidas Constantino Nery e Avenida Maripiranga. Portanto, hoje até 23h59 está liberado em virtude do acidente que aconteceu. Por que tão tarde? Porque ele só vai ser retirado às nove da noite se o acidente foi de manhã. Certo. O container está com uma profissionalidade de 20 toneladas e teve um levantamento técnico e se fosse feito o destombamento não poderia ser bem sucedido. Então, a partir de 21h, quando passar o horário de pico, que houver a possibilidade de fazer o fechamento total, nós vamos assim proceder. Ok, obrigada pelas informações. Marcela, o trânsito ficou complicado o dia inteiro. Só para você ter uma ideia, do Bolivar até que o local do acidente, a nossa equipe levou mais de uma hora e o motorista, que todos os dias já enfrenta um trânsito caótico, hoje precisa ter ainda mais paciência. Marcela. Obrigada. Essa foi a Laila Pereira, ao vivo lá do ponto do acidente, ali bem no cruzamento da Efigênio Salles com a Paraíba. E uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda faz buscas no Rio Negro para tentar encontrar o estivador Vivaldo Araújo, do Porto Chibatão. Durante a madrugada de hoje, o trabalhador desapareceu durante uma operação de carga e descarga de um navio no pier do terminal portuário. O Porto Chibatão informou que Vivaldo era trabalhador portuário avulso e estava a serviço da companhia. Depois que moradores procuraram o portal em tempo para denunciar que o IML estaria poluindo em Garapé, na Zona Norte, a direção do Instituto decidiu falar sobre o assunto. O caso é investigado pela Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público. A denúncia é que restos mortais e outros dejetos do Instituto Médico Legal são despejados no Igarapé. Moradores também reclamaram do mau cheiro. A diretora do IML disse hoje que desconhece o problema. Se houve algum vazamento, esse vazamento vai ser detectado por uma fiscalização, uma visita técnica feita por um especialista do CEINFRA que já foi solicitado para esse fim. Ela disse ainda que desconhece a existência de um Igarapé no entorno do IML. Até onde a gente consegue enxergar, nos fundos do IML, ninguém vê um curso de água. Mas o IPAAM já esteve aqui, já foi feita uma fiscalização justamente para averiguar isso. Nós entramos na mata que fica atrás do Instituto Médico Legal. Foram cerca de 30 minutos de caminhada. A área fica entre o IML e o Hospital Francisca Mendes. Aqui encontramos muito lixo e materiais descartáveis como luvas. Uma tubulação de esgoto vai parar no Igarapé. O Ministério Público já apura a denúncia. Se for detectado que há, esses efluentes são jogados a céu aberto dentro do Igarapé, certamente a promotora deve investigar para apurar a responsabilidade. Quem deveria corrigir essa irregularidade e não o fez. O laudo do IPAAM será divulgado amanhã. Daqui a pouco, a Prefeitura apreende carregamento de manga vindo de Roraima com a praga da mosca da carambola. E ainda, o número de apreensões de maconha tipo skunk aumenta em Manaus, é já já. Música Música Música